Eu danço no rio, ninguém sabe tudo. Você quer um pedaço dessa pequena coisa? Achei gordinho que ela erra uma surra antes de eu fazer a missão. Vamos, mostre-me o que você tem. O que foi, irmão? Nossa senhora, né? Eu venho para você! Eu espero que você aprenda algo disso, filho. Olha quem decidiu nos ensinar com a visita. Vamos ver o que você tem. Vamos fazer essa missão, não? Nossa! Eu vou te pegar! Eu venho para você! Ah! Mas ele não usou. Caralho, é só verdo, caralho. Não é minha culpa. Eu estou com um brinco. Eu estou com um brinco. Não como você, Jimmy. Olha, eu vou te pegar o seu brinco, ok? Até mais, freaks. Eu quero uma bicicleta agora. Não tem uma bicicleta aqui. Não tem uma bicicleta aqui. Não tem uma bicicleta aqui. Vai, mano. Não tem uma bicicleta aqui. Iasta360. Não hei, Michael. R�º第1ve av genius. Ah! Espero que dê pra entrar bem aqui Se inscreva no canal Tchau, tchau. Sai certinho, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não tem permissão de estar aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Eu amo ela! Isso não é louco! O John tá bem aqui. Pegue um uniforme de uniforme da sala de lavagem. O descanso me colocou. O que você está esperando? Nossa, fudeu. Sai daqui! Eu estou chamando os policiais. Caralho, tudo de novo? Ah, mano, tá foda-me. O que eu estou fazendo? E aí? O que você está dentro de mim? Ah, gente. Não esquece de fazer isso que eu vou lá. Vamos lá. Tchau. Nossa, tu vai pra onde? . . . O negócio é aqui. Deixa ele olhar. Não vai. . 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 o cachorro a nossa não é aqui o cachorro Agora sim, posso andar de boa. Tomar um banho aqui. Agora sim. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Ain't nobody making a fool. Thanks for getting me out, Jimmy. How'd you get in there to begin with? Some of the local kids said they'd gotten together with Lola. I went a little crazy. I can believe that. Yeah, anyways, I gotta find Lola, see if it's true or not. See ya. All right, Johnny. Have fun. Opa, tem um cara aqui. I think you'll be able to help me. Depende pra mim. Ah, pra trazer dois, é... Como é que se diz? Não sei como é que fala. Vou lá voltar. Fique aqui, tá? Vou buscar seu amiguinho agora. Nossa, ele vê se vê longe, né? E aí, meu cara, vamos voltar? Mano, é que não. Mano, é que não... A balanço... ... ... O que é isso? Quem fez a usar esse jimmy? Oh, caralho Por que esse lugar aqui é pra tomar? O que é isso? É tudo sobre matar as coisas. E tomar as coisas... O que chama? Grottoes e gremlins? Ou algo assim? É... Ei. O que você está fazendo aqui? Eu estou aqui para lutar você e evitá-lo. Enough de falar, vamos lutar! Vamos! Eu não vou poder lutar de novo! Eu não vou lutar! Nossa! Vou apanhar a mão. Nossa! Que apanhar sou eu! Nossa! Oxi! Quebra não! Não quebra! Eu acho que não tu mais quer agora não. Eu não tenho pra correr, mano. Não tenho pra correr, mano. Mas não tem. Suratimo suave. Seu só. Apenas. Ah... Deve usar as melhores herramientas para o trabalho. A Máscara da Morte. Manda só ganha aquele... Nossa Batata Morte. Está no máximo. Acho que já dá para tomar lá já. É um jogo legal. É um jogo de matar as coisas. O que é chamado? Grottoes e gremlins? Ou algo assim? Sim. Ei, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui para lutar você e evitá você. Enough falando, vamos lutar! Vamos! Eles chamam isso de mal? Você não pode lutar! Você não pode lutar! Você não pode lutar! Eu peguei essa solda. Nossa. Vem, mano. Vamos lá. Batar tão é fácil, né? Simples. Tchau. 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 Todo no black in black Eu acho que agora a gente vai conhecer a Zoe Awesome Both of us, so many songs What are you looking at? Nothing Well it looks like you're looking at me scumbag Like I said, nothing Oh come on, I don't want to fight you My name's Jimmy Zoe I was at Bullworth once I got kicked out Why? Let's just say Mr. Burton is a dirty creep Seriously I would love to teach that guy a lesson He bullies everyone You know, he goes jogging every day And regularly uses the porta-potties in the park Yuck Yeah, so if we could catch him in one on top of a hill Then Mr. Burton could have a really interesting time in it Yeah, but they're all chained together We'll need to get some bolt cutters Go get some from the Spaz Industries building And meet me at the park Make sure no one sees you Let's start with him Let's go, short stack Stop, I'll beat you harder Tell me when this is supposed to be hurt He called out You got shot You got shot You got shot Now I return Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. One day he'll send the kids to that boarding school. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu vou fazer algo. Eu não tenho que entrar. Eu não tenho que entrar. Agora, me diga mais. Eu não tenho que entrar. Você nunca conseguiu entrar. Eles estão movendo o mercado. Você não me está vendo? Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Um lugar difícil para achar uma cor para pinchar. Nossa, está aqui. Só você não virar, seu guarda. Isso. Vou pegar essa bike aqui. Nossa, mano. Sai, 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 sai. Isso foi tudo.